Veridiana Rennig, mais conhecida como Paquita BR-153, é uma caminhoneira catarinense da cidade de Mafra. E antes de exercer a profissão, ela trabalhou como modelo, professora, mas o sonho sempre foi dirigir um caminhão e percorrer as estradas do Brasil. Nas redes sociais, Paquita conta que no começo não foi fácil não, gente. Sabe por quê? Porque ela não tinha experiência nenhuma com caminhão. E aí ela teve que ter a ajuda de uma transportadora para adquirir experiência no pátio para depois ir para a estrada. A Paquita, além de carreteira e experiente, também é youtuber e registra os momentos na boleia do seu caminhão, que é chamado de Príncipe da Paz. Olá, eu sou Sula Miranda e na Boleia da Sula de hoje, junto com o Fretto, a gente está dando carona para Veridiana Rennig, que é mais conhecida como Paquita BR-153. E a gente vai falar sobre a vida como caminhoneira. E essa semana, você já sabe, está sendo diferente aqui na Boleia da Sula, porque a gente está comemorando o Dia do Motorista com o apoio do Clube da Estrada. E a gente vai ter um convidado especial por dia. Ah, é isso mesmo, aqui no podcast. Então, fica ligado para você não perder nenhum episódio. Se você estiver assistindo aí pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Se você estiver escutando pelas plataformas de áudio, você manda uma mensagem para a gente aí, é só clicar no link da descrição do episódio, combinado? Porque aí você vai poder participar. E agora eu quero agradecer essa mulher bonita, gente, mais bonita pessoalmente. Obrigada, eu que agradeço, você é linda. Obrigada, Paquita, por ter aceito o nosso convite. Ninguém nem te chama de veridiana, Mariana, que nem com a mãe. É que nem eu, ninguém me chama pelo meu nome, não. É só pelo apelido. Paquita. Só. Porque é loura. Sim. Quem deu esse apelido? Foi os próprios caminhoneiros mesmo na estrada. É? Foi bem no começo. Quanto tempo tem isso? Você está na estrada há quanto tempo, Paquita? Gente, faz tempo. Na Bertolini faz 16, 15, 16 anos. Você começou menor de idade, você não podia dirigir. Como assim? Como assim? Eu era menina. Tinha 20 e poucos anos quando comecei. É mesmo? Fui uma das, acho que das primeiras. Mulher, eu não sei. Diz que não se pergunta idade de mulher, mas eu vou ter que perguntar, gente, porque não é possível. Essa conta não está batendo, entendeu? Pera aí. Quantos anos de estrada? Deve estar uns 18, por aí. 18 anos de estrada? Aham. Então você tirou a carteira com 18. Era com 18 e 19. E já começou a trabalhar como caminhoneira? Não, eu ralei. É, você foi professora. Sim. Foi modelo. Mas isso aí, eu fui quando era menina, sabe? Ah, tá. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Ah. Com carteira registrada. Você começou como modelo e depois migrou para professora? Foi o contrário. Professora e depois modelo? Isso. A professora bonita virou modelo. Foi isso? Foi. Tá. Aí começaram a chamar para desfiles. Primeiro era para concurso. Fiz muito concurso. Ganhou de Miss? Bastante. É? Bastante. Em várias faixas. Que bom. E aí depois... Agora eu preciso entender isso. Se já tinha uma carreira ali querendo já estourar, né? Da modelo, você é uma mulher linda. Obrigada. Por que ser caminhoneira? Está no sangue. Eu sempre amei. O pai, o motorista, a família do meu pai, meu avô, já era carroceiro na época, pensa. E já vem lá de trás. Aí, o meu pai sempre trazia caminhãozinho para o meu irmão, tudo para o meu irmão. Mas quem acabava brincando era eu. Eu acho que era para mim ser um piazinho. Tá, mas aí você decidiu, não foi? Decidi. Eu queria ser motorista. Porque daí o pai me ensinou, tinha 14 anos. E eu peguei amor. Peguei amor. Eu gostava muito. Ficava ao redor do caminhão. Tudo para mim era caminhão. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. É o seguinte. Quando ela chegou aqui no lugar, no Clube da Estrada, que está nos recebendo hoje, que está dando essa oportunidade de a gente ter esse dia mais que especial, ela estava lá tirando foto com os caminhões e tal. E eu cheguei escondidinha e pedi para eu tirar uma foto. Mulher, essa mulher desandou. E quase me desanda também. Aí eu quero saber o seguinte. Quando você ia lá, passear com o pai, era com o pai e avô também? Meu pai e avô. Não, o seu pai, o seu avô também era caminhoneiro? Então tá. Desde pequena, porque eu tenho 36 de estrada, você deve ter de vida. Então, eu quero saber o seguinte. Você ouvia a Sula Miranda na boleta do pai? Meu pai era apaixonado por você, mandou um beijo. Vamos mandar beijo. Como é o nome do pai? Valdemiro, conhecido como Oca. Seu Valdemiro? Aham. Beijo grande. Obrigada por criar essa menina para a estrada, né? Ele vai chorar. E vou mandar beijo para a mãe também, que eu vi a mamãe nas redes sociais. Bonita, né? Ela é linda também. Gente, como é o nome da mãe? Sueli. Ah! Por isso, todo dia na boa, por isso que é bonita. Nossa, verdade. Sueli é bonita. Minha xará, olha só, ninguém nem me chama mais de Sueli, né? Ninguém fala. Mas que legal. Então, a dona Sueli e o seu... Valdemiro. Valdemiro. Oca. Oca é o apelido dele. Enfim, criaram uma menina linda para ser caminhoneira. Era um tal de levar você para a estrada, é isso? Sim, o pai... Você fez viagem? Eu viajei assim pouco, sabe? O pai fazia muito São Paulo. Vinha muito para cá. Aí eu vinha junto com ele. E acabei pegando o gosto. E a mãe já não gostava, sabe? O pai não apoiou muito. Vai levar essa menina para a estrada? Como assim? O pai não queria que eu fosse motorista. Mas a mãe apoiou. A mãe aceitou. Ah, foi ao contrário. Foi. Aí eu tenho uma filha, né? A minha filha tem 24 anos. Uau! Você está brincando, mulher. Meu filho também tem 24. Olha quantas coisas... Incomunas. Incomunas. Meu filho acabou de fazer 24. É, então. Ela vai fazer 25 agora em outubro. A minha. Tá. E aí a minha mãe que criou ela. Ficou, né? Cuidava para mim trabalhar. E eu caí para o trecho. Estou passada, Paquita. Que você tem uma filha de 24 anos, né? Isso. Gente, Samuel, eu vou tomar a água que ela toma também. Aqui, olha. Vou contar para vocês. É, eu me cuido bastante. Eu sou bem vaidosa. Isso aí eu não consigo tirar. Isso é bacana. Você consegue conciliar isso com o seu dia de estrada? Como? É. Porque você consegue. A gente está vendo. Mas eu quero saber como. É difícil saber. Mas cabelão, a pele boa, o corpo em dia, porque tem, né? Não é fácil. A alimentação nem sempre. Você tem tudo ali para fazer sua dieta certinha. Você é muito disciplinada. Nem um pouco. É a natureza. É a generosidade. Isso. É genética, como falam, né? É. Genética. Genética. Uau. Você come porcaria na estrada. Muito. Sou chocólatra. Gente. É mesmo. Eu não quero mais tomar água dela, não. Tá. E aí você decidiu. Qual foi o momento que você literalmente virou a chave nos dois sentidos, né? Que você falou, não, eu não quero ser modelo, eu não quero ser professora e eu vou para a estrada. Qual foi o que te deu esse virar a chave? Eu trabalhava em escritório de transportadora. Eu fiquei muitos anos trabalhando no escritório. Secretária. Trabalhava com nove transportadoras, manifestando, sabe? Fazer todo o trabalho de transporte ali, né? E aí eu sempre pedia para o meu ex-patrão para ele me dar uma oportunidade para mim poder fazer entrega. Ai, me dá nem que seja a caminhonete de uma dobrô. Deixa eu sair com essa dobrô. Ele, não. Você não tem cara de motorista. Eu falei, é, motorista não precisa ter cara. Tem que dirigir bem. É. E não deixava, sabe? Tipo, eu tinha muita vontade, mas ninguém dava oportunidade. Aí, um dia, a atual esposa do meu pai me ligou e falou que estavam precisando de motorista para o gás. E eu tinha já o MOP e tudo. Eu sempre deixei tudo certinho, porque a hora que eu tivesse oportunidade, eu pulava dentro. Abriu a porta, eu vou para dentro. Abriu a porta da boléia, eu entro. Isso. Aí ela ligou e falou que estavam precisando numa empresa lá. Aí eu fui. Eu fui lá, cheguei lá, só tinha... Era a única motorista feminina. Tinha uma fila de homens, mas o motorista feminino era a única. Aí todo mundo dá aquela virada de cabeça aqui na fila, né? O que essa menina está fazendo aqui? Aí eles me deram a oportunidade. Eu falei, olha, eu nunca trabalhei com, né, registrada, nada. Ele só falou, não, mas vai dar certo. A gente quer que você venda e também dirija. Só que tem um detalhe, você vai precisar ajudar a descarregar e carregar também. Aí eu falei, não, é moleza. Aí eu vou, era o que eu tinha no momento. Você queria o emprego também, naquela coisa. Eu quero emprego. Não, eu carrego. Isso. Não sabe nem o que vai carregar. Exatamente. Aí eu falei para o meu ex-patrão, ele falou assim, ó, você é doida, porque você está acostumada a levantar papel, você não vai aguentar. Aí eu falei, não, mas eu vou. Aí fui. Com uma semana, eu estava pedindo a conta, porque me deu febre, passei muito mal, muito mal. E aí eu fui pedir a conta e eles me reverteram, falaram que era para mim continuar e eles iam me dar dois ajudantes. Aí eu fiquei, eu fiquei dois anos lá. Que legal. Só que daí eu trabalhava como no toco. E o que você carregava nessa época? Botijão de gás. Botijão? É, não ia dar mesmo, né, amiga? Não ia dar, tem coisa que não adianta. A gente tem que entender também as nossas limitações físicas, né? E aí você começou a viajar com ajudante e ficou dois anos lá. Fiquei dois anos, dois anos. Aí eu saí de lá porque eu queria a carreta, eu queria viajar. Eu só fazia pertinho. Tá. Aí você falou, eu quero botar o pé na estrada. Conhecer esse Brasilzão todo. Mas não tinha nem noção do que que era, né? Daí eu entrei... Você foi pra sua primeira viagem? Pra cá, pra Suzano. Você foi pra uma outra empresa. Isso. Você saiu daquela do gás. Saí. E aí foi pra outra empresa. De que que era? No sul... Primeiro eles me deram um bitrem pra puxar... Era compensado. Primeira carga, eu já entortei a carga. Eu rasgo... Ele corre. Compensado é liso. É, ele desliza, né, mulher? E você sem experiência, já deu uma entortada. Ela já rasgou a lona, mas tá bom. Aí... Aí eu saí dela e pedi pra eles... Olha, gente, eu acho que não vai dar certo no bitrem, porque eu não... Eu só sei trabalhar com carreta. Eu tenho uma música que chama bitrem desgovernado, Paquita. Você era a motorista. Mais ou menos. E aí? Aí eu não sabia dar ré com bitrem. Eu aprendi a carreta, mas não no bitrem. Aí eu me batia. Aí eu pedi pra eles mudarem. Não, eu quero uma carreta. Eu não quero bitrem. Aí eles me deram no... Deixa eu ver... No cider. No cider. Aí o cider também já era daqueles mais antigos. Enterrava, sabe? Que elas não puxavam, não corria. Aí eu sofria com aquilo também. Aí eu fiz umas três viagens só. Aí eles me passaram pro baú. Aí o baú... Eu tava ganhando muito pouco. Aí não tava compensando mais. Aí foi onde que me falaram da Bertolini. Pra mim sair dessa empresa e trabalhar, né? Vim passar pra cá. Só que eu, naquela empolgação, fui lá pedir a conta. Na Binoto. E vim tirar pra cá. Pra... 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 Cantar. Tentou na outra oportunidade. Isso. Só que eu também não tinha noção, né? Eles falaram assim... Ó, é rota longa. Faz muito Belém. mas eu... Legal, quer ir ao Brasil, vamos viajar, vamos conhecer. Aí cheguei aqui, uma chuva, gente, nossa, foi muito assim, uma dificuldade tremenda, sabe? Vim de ônibus, parei ali na Dutra, desci, uma chuva, veio um pintinho molhado, cheguei lá, sabe, toda encharcada, aí fui fazer o teste, nossa, eu fiquei assim nervosa pra caramba, sabe? Mas deu certo, consegui passar, o seu tá deu. Mesmo nervosa. Nervosa, eu tava muito nervosa. Aí o seu tá deu, um senhorzinho, sabe, muito gente boa, ele falou, menina, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é, é isso mesmo que eu quero. Aí ele falou assim, olha, eu só tenho uma coisa pra te falar, na dúvida não ultrapassa, guarda isso com você. Eu tenho isso até hoje. Sempre tem uma pessoa que dá um conselho pra vida, né? Isso, que marca, marca. E aí você conseguiu seu emprego e ficou lá. Aí a primeira viagem é a São Paulo-Belém. Quantos quilômetros da São Paulo-Belém? É muito, né? É bastante. É mais de 3 mil, não sei quanto, 5 mil, sei lá quanto. Deve dar uns 3, 3 e pouquinho. Na primeira viagem. Na primeira viagem. E você foi sozinha? Eu fui na dupla. Eu trabalhei 9 anos na dupla. Era rojão direto. Dupla é o motorista com você. Isso, vai junto e daí reveza, né? Tá. Trabalha 24 horas. Na época que não tinha sozinha. E era menino. Menino. E você na sua. Sim. Ah! Porque isso não... Gente, isso hoje é a coisa mais natural do mundo. Sim. Mas há 15, 20 anos atrás... Não era muito. Vou viajar... E sem contar isso, de repente, você é uma mulher. Sim. Chama atenção e tudo mais. Aí, você vai viajar com aquela loura, né? As mulheres da dupla não iam gostar? As esposas, né? É, teve alguns problemas. É, porque eu trabalhei e acho que teve uns 3 ou 4 parceiros, mais ou menos, de trabalho. E rolou um estresse com a esposa. É, alguns sim. Alguns sim. Aí, depois, todo mundo começou a ver que você era profissional e respeitar e ok. É porque, na época, a gente não parava nem para descansar. O caminhão não desligava nem na bomba para abastecer. É mesmo? É, na época, eram 72 horas que eles davam de Bento para Belém. E vai e pronto. É, nojão. Você tem que ir. 3 meses, eu fiz a rota chorando, porque eu achei que eu não ia aguentar. Mas, depois, eu peguei a noção. Agora, tira de letra, né? Nossa, agora, tira de letra. No comecinho, quando eu te apresentei, eu falei do nome do seu caminhão. Príncipe da Paz. Você coloca nome, desde que você veio para a estrada? Batizo. É? Sim. Quantos já teve? Quantos filhos? Ah, teve bastante. Qual foi o primeiro? O primeiro foi o Branquinho. O Branquinho. Que era... Eu trabalhei com dois... E você conversa com ele? Não, não muito. Oi, Branquinho. Bom dia. Tudo bem? Vamos embora? Foi dois brancos. E por que você põe o nome? Ah, é uma marca. Eu acho assim, sabe o que fica? Tá. Agora, o xodó é o promessa. Então, mas o promessa ainda existe? Existe. Você vendeu? Ele tá com o meu irmão. Ele é do meu irmão. Ah, família mesmo de caminhoneiro. É isso? Isso. Aí, o melindroso que trabalha com ele. Melindroso? Melindroso. Adoro, Zafeliza. Que legal. E seu irmão também é caminhoneiro? Não, meu irmão não. Meu irmão nunca trabalhou com caminhão. Só tem o caminhão. Ah, ele tem o caminhão e o melindroso de... Que trabalha. Trabalha pra ele. Entendi. Tá, e depois, então, teve o quê? Dois branquinhos? Dois branquinhos. Promessa? Eu trabalhei com... Três Iveco, na verdade. Foi dois brancos, um vermelho. Trabalhei com... O vermelho chamava como? O vermelho. Você acredita que eu não dei nome pro vermelho? Você não deu nome, tadinho. Não, não deu. É porque eu fiquei pouco tempo com ele. E aí, depois... E agora, é o Promessa ou teve muitos outros? O Promessa, o Príncipe da Paz, até chegar no Príncipe da Paz, teve mais? Aí, eu fiquei com outro Prata também. Que também não... Não deu nome. Não, eu dei isso mais... Assim, que me tocou no coração. Foi o Promessa e o Príncipe. Tá. Agora, eu quero entender isso. São nomes, eu acho que eu entendo que é ligado à sua fé. É isso? Porque você professa a fé cristã. Aham. E aí, você tem isso até como um... Vamos dizer, uma gratidão de estar na estrada. Por que esses nomes? Porque eu sempre, desde menina, eu fui criada, assim, sempre em... Na fé. Na fé. Orando, buscando. E tudo que eu tenho hoje, é tudo na fé. Até para mim começar. Eu morava num apartamento, lá em Mafra, e eu tinha um namoradinho. E ele trabalhava na Bertolini. Então, aquilo me chamava atenção, sabe? Ele chegou uma vez, parou a carreta dele lá na frente, e eu não tinha... Quer dizer, tinha a carteira, mas não tinha nem noção de que um dia eu ia ser motorista. Ele parou a carreta lá na frente, e eu fiquei olhando, sabe? E começou a correr lágrima no meu olho. E eu olhei para cima, para o céu, e pedi... Pai, um dia eu quero ser carreteira. Eu não sei como. Não tenho nem noção de como que eu vou conseguir isso, mas o Senhor sabe. E aquilo, sabe? Aquilo me emocionou. E dois anos depois, onde que deu essa reviravolta? Você estava lá. Estava lá. Na estrada. Na estrada. Com o primeiro branquinho. Com o primeiro branquinho. E dentro da Bertolini. É fé, né? É fé. É fé. Quando a gente... É crer no que não vê, porque ali você... Foi exatamente a oração que você fez. Eu não sei como, mas o Senhor sabe. Mas você creu que você estaria lá. Sim. E está aqui hoje. E para tudo. E está aqui hoje. Gente, que linda, porque... Olha, eu vou me exibir agora, porque é o primeiro podcast... É verdade. Que a Paquita dá entrevista na Boléia da Sula, é isso? Estou super feliz. Eu também. Fiquei muito feliz. É um prazer. Que você aceitou. Que deu certo, porque a gente estava naquela, né? Vai dar certo, não vai dar certo, né? É, por causa das viagens, né? Hoje você transporta que tipo de mercadoria? Eles puxam de tudo. O transportador era... Hoje você não tem mais medo do que vai balançar, do que... Não, mas assim, tem que cuidar, né? Tem bastante cuidado. Até eu falo nos vídeos, né? Porque a gente puxa bastante carga alta. E... O que é carga alta? Conta pra mim. De ponta a ponta no baú, cargas paletizadas, remontadas. É remonto de paletes. Aí, isso aí balança, sabe? Puxa. E hoje, não importa, chegou, você carrega, não quer nem saber o que que é. É isso? Não, a gente nem vê dentro, né? A gente já sente pelo peso, pelo balanço do caminhão, você já sabe como que está a carga. E você puxa de tudo e tal. Você hoje usa a tecnologia pra você conseguir seus fretes? Como que você vê esse avanço da tecnologia pra te ajudar, né? Porque você é de um outro tempo. Sim. Você é do tempo que tinha que parar pra... Tinha as centrais de frete, né? Na época. E hoje, a gente tem, por exemplo, o freto que te dá uma outra condição na estrada. Você usa... Como isso te ajudou... Porque com você, eu posso falar dessa forma. Você usava um outro método e agora você tem esse facilitador, é isso? Isso. Assim, na Bertolini não precisa porque eles, né? Sim. Mas aqui, no caso, por aplicativo é muito mais fácil. Hoje em dia, tudo é por aplicativo, os fretes. E é mais seguro. Ah, eu acho bem mais seguro. Bem mais seguro. Sim. Você tem amigos da estrada, caminhoneiros e caminhoneiras, que devem te dar esse tipo de feedback, de depoimento, que, tipo assim, olha, não tem outra vida. Eu tenho que viver com meu celularzinho na mão. Eu só vou por esse aplicativo, eu só vou por isso. Agora, eu tô conhecendo agora o freto. Então, indicar, né, pras pessoas também. Sim. Que todo mundo... Que possa estar usufruindo. Na verdade, é tanta coisa boa. Quanto mais a gente pode usufruir da tecnologia, e eles têm uma tecnologia avançada, que a gente possa fazer isso, né, Paquita? Porque eu falo a gente porque eu já me sinto, a gente é caminhoneira, né? É a rainha, né? Eu vivo nesse universo, né? Sim. E tudo que eu vejo que é bom, que existe um olhar... Eu gosto das empresas e por isso que eu, nesse ponto... Gente, puxa a sardinha mesmo. Por quê? O olhar que eles têm para o motorista. Eu, sempre que eu vou fazer qualquer tipo de parceria na minha... Durante a minha vida toda, Paquita, com as coisas da estrada, a minha maior preocupação, e eu vejo que você tem esse cuidado também nas suas redes sociais, né? Eu preciso ter. De ser empresas que realmente estão preocupadas com o seu dia a dia. Querendo resolver o teu problema ali no dia a dia. Seja do que for, né? Seja a empresa do que for. Porque você que está ali, você sabe as empresas que... Seja de pneu, seja do que... Não importa. Que são confiáveis, né? Isso faz diferença para você, não faz? Totalmente. E para todo mundo, precisa ser de confiança. Porque isso vai te trazer, vamos dizer, uma segurança. Não é isso? Como que você faz suas escolhas de tudo que... Do universo do caminhão. Seja para... Ah, eu preciso comprar qualquer coisa nova. Como que você... Qual é o critério que você usa para escolher uma empresa? Você precisa estar perguntando, né? E buscando informações para saber se aquilo é sério. Sim. Principalmente isso. Se vale a pena. Acho que eu tirei. Se te atende, né? Então, por exemplo, você tem que trocar um pneu. Isso. Qual é o pneu que se adequa melhor para o tipo de carga que eu tenho? E aí vai. Aí vai lona, aí vai banco, vai tudo, né? Para você ter. E com relação ao seu caminhão, né? O príncipe da paz. O que você não pode faltar dentro da sua boleia? O espelho? Também. O que que... Sabe que foi a primeira coisa? A primeira coisa que eu busquei foi o espelho, porque... Independente do retro... É. O retrovisor ter o seu espelho do dia a dia, o seu particular. É verdade. Tá. Mas, assim, de tecnologia, de... GPS. É, porque ajuda muito. Ajuda muito. Ainda mais a gente que... Gira um mundão. Vai para outro lugar que você nem sabe para onde vai, como vai, como chega. É. Tá. E, claro, já aconteceu de você se perder. Ah, acontece bastante até hoje ainda. Ainda. Eu sou meio perdidinha ainda. E qual foi o seu maior desafio nessa profissão, nesses anos todos? O desafio foi aprender mesmo, sabe? Você... A dirigir mesmo, sabe? A Lia, até você ficar segura de estar no volante. Porque é uma responsabilidade, né? Isso. As pessoas olham mais pelo fato de ser mulher. Será que consegue? Será que vai? Sabe? Deu olho. Chega no posto, vai fazer a manobra, fica todo mundo... Nossa, ninguém te ajuda. Quase que torcendo para não dar certo, né? Quase que... Tipo assim, a mulher na direção, né? Ficam. Você... Bastante. Eu não gosto de fazer muito essa pergunta, mas eu vou fazer para você, porque eu sei que as pessoas... Quem está do outro lado quer fazer. Ah, você sofreu muito preconceito por ser mulher. Muito. É. Muito. O que mais te incomodou? Assim, os próprios... Antes, né? Agora não. Agora, meu Deus, mudou totalmente. Água para o vinho. Mas antes eram os próprios colegas de trabalho. Eram assim... Foi o meu desafio, digamos. Esse acho que foi o maior, então. Foi o maior. Foi o preconceito. Mostrar que você era uma mulher séria, que trabalhadora, que está ali como a sua profissão, o seu sustento e para que ele... Que esse mundo reconhecesse que vocês também poderiam fazer, né? Exatamente. Porque a primeira viagem, quando eu cheguei em Belém, tinha lá uns colegas. Aí eles olharam assim, porque eu fui muito magrinha, eu era uma tripinha. Aí eles olharam assim, é, aqui precisa ter muito sangue na veia para você conseguir ficar. Aí eu olhei para ele assim, então vamos ver se eu vou ter o sangue na veia ou não tenho. Sabe? Eu... Eles saíram... Mas também acaba esse tipo de comentário, acho que acabava sendo quase que uma injeção de ânimo. Agora eu vou, eu vou fazer, eles vão ver. Acaba sendo, né? É verdade. Muitas críticas acabam ter alavancando, sabe? Você, tipo, impulsiona. As pedradas constroem o castelo, né? Isso, exatamente. É meio que isso. Exatamente. E como que é ser mulher na estrada? E no seu caso, hoje você tem as redes sociais, você chama atenção, você é uma influenciadora. Você já disse, teve preconceito, teve isso, teve aquilo. Hoje, que conselho que você dá para aquela paquita que começou lá atrás, que ninguém dava crédito para ela, que ninguém dava oportunidade para ela. Então, o que você tem para dizer para as paquitas que estão por vir? Que não desistam, que nunca ninguém desista dos seus sonhos, seja lá qual for. Pedras no caminho sempre vai ter, mas você tem que seguir, tem que seguir. Siga a tua meta e, principalmente, ore a Deus, pede que você consiga. Sempre Ele em primeiro lugar. Sempre Ele em primeiro lugar. Sempre Ele em primeiro lugar. Sim, Ele, você não faz nada. Até por questão até de segurança na estrada, sabe? Deus te conforta. Agora, qual foi a situação mais inusitada, mais engraçada que você viveu na estrada? Teve? Engraçada? Tipo assim, não esperava por isso. Nossa, o que aconteceu, né? Porque vamos falar do lado bom, porque, com certeza, situações difíceis você passou muito. Bastante. A gente pode até comentar. Vamos começar então pela difícil, vai. Qual que mais te marcou? Situações difíceis? O que mais te marcou na estrada? Gente do céu. Aquela história que você fala assim, essa eu não vou esquecer nunca. Ou porque foi muito boa, porque foi muito ruim. São tantas histórias que você... Na hora, sim. Ou porque foi muito ruim. Ou conta a melhor e a mais, você fala, nossa. Sei lá, um acidente que você... É isso que eu tava lembrando, sabe? Uma vez, lá em Belém. Graças a Deus, eu nunca sofri acidente, sabe? Graças a Deus. Só que um carro pequeno, pé de breque, como a gente fala, entrou na lateral e era uma moça que tava... E aí eu peguei e desci do caminhão e pensei, meu Deus, a guria louca. Aí desci, sabe? Aí veio o policial, eu já tava passando o PRF ali na lateral e eu peguei e comecei a contar tudo o que aconteceu, né? Dele, aham, aham, aham. Tá, mas você sabe me dizer quem que é o motorista do caminhão? Depois que eu contei tudo, sabe? Eu pensei, meu Deus, aquilo foi um fato que me marcou. Como assim? Acabei de contar tudo. Pois é, eu acabei de contar tudo. Aham. Aí você falou, sou eu? Eu falei, aham, daí ele falou, você? Eu falei, é. Aí ele ficou, sabe? Ele achou que você tava ali só contando a história. Eu acho que sim, eu não entendi muito bem, mas... Foi estranho. Tá, hoje você é conhecida, onde você passa... Todo mundo quer tirar foto com a Paquita, todo mundo quer conhecer a Paquita. Como foi essa coisa de você dividir a caminhoneira, a carreteira com a influência? É, assim, né? Foi as próprias pessoas que começaram, né? Que foram pedindo e as coisas foram acontecendo. Hoje, eu não tô muito familiarizado, digamos assim. As pessoas chegam, eu peço uma foto, vêm chorando igual. Hoje, eu sei o que é que eles sentem. Quando te vê. Que você viu, ele me desmontou ali. Mas as coisas foram acontecendo, assim, de uma forma que... Você decidiu gravar seu dia-a-dia, naturalmente. Foi eles mesmos que pediram, sabe? Que na época só tinha uma influenciadora, a Sheila, né? Sim. E aí, eles começaram a pedir. Eu parei num posto, lá em Imperatriz, e veio muita gente, sabe? Muita gente. Aí, eles falaram, Paquito, por que você não começa a gravar um pouquinho do teu dia-a-dia pra nós? Pra gente começar a descobrir, pra gente ver como que é o dia-a-dia de uma caminhoneira na estrada. Eu falei, gente, eu nem sei nem falar direito como é que eu vou falar com uma câmera. Eles, não, grava qualquer coisa. Banheiro, qualquer coisa, só pra gente ver como é que é. A gente tem curiosidade. Mas tinha muita gente, sabe? Aí, eu falei, ah, posso até tentar, né? Quem sabe? E dali foi onde que eu decidi também a começar. Aí, eu comecei pelo Instagram, porque eu não tinha nada de rede social nenhuma. Montou as redes sociais. Isso. Mas aí, foi com a ajuda também da Sheila. Ela que me ajudou no começo. Vou aproveitar, gente. Deixa eu mandar um beijo pra Sheila, né? Ela é sua amiga. Você conhece? Ela te ajudou. Me ajudou. Sheila, obrigada também por você estar aí fazendo o seu papel nas estradas. Beijo pra você. Quem sabe um dia você também vai estar aqui com a gente na boleia da Sula. Verdade. Foi ela que me deu, assim, a... Estendeu a mão. Estendeu a mão. Isso. A primeira orientação. Porque ela já fazia mais tempo, já sabia como lidar e te ajudou. Ajudou. E aí, eu... Deu certo. Uma coisa que deu certo, que as pessoas amaram, começaram a seguir. Hoje, hoje tá aí, com mais de 3 milhões de seguidores no total. Agora, você é, às vezes, questionada porque você parece de shortinho, barriguinha de fora. Eu amo isso. Isso é coisa já desde menina. Minha mãe brigava comigo, chamava atenção. Menina, o que é isso? Menina, muda essa roupa. Isso não é coisa minha. Eu sempre fui assim. E não consegui mudar até hoje. Tá, o que te incomoda? Porque tem o lado bom, todo mundo que linda, que linda, que linda, que linda, que linda o dia inteiro. E tem pessoas que vêm de outra forma e criticam. Como que você lida com isso? É, tem pessoas... Assim, as críticas são pelas redes sociais. Ninguém chega de cara a cara e fala, sabe? Ninguém é doido. Não, não. Não é doido de falar. É. Tá, mas como que você lida com isso, sabendo... Porque, assim, você é uma trabalhadora, você faz o seu trabalho. E não tem nada a ver. O fato de você usar um shortinho, usar uma roupa, um decote, seja lá o que for, não muda o seu caráter, sua integridade, a sua seriedade no trabalho. Mas que muitas pessoas, com certeza nas redes sociais, já deve ter visto comentários, tipo, né? Só quer aparecer, tá usando o corpo, vai trabalhar, vai... É diferente, as pessoas não sabem você usar o corpo pra isso ou isso aí vai... Só isso aí é uma coisa minha. É, você... Simplesmente, você é bonita, você gosta de usar seu shortinho, você gosta de usar... E ok. Né? Você não usa para fazer disso. Isso, exato. Quando... Pelo que eu tô vendo, né? Da tua história, que você nem sabia como, talvez, gravar o primeiro vídeo. Ou seja, talvez você tenha gravado, provavelmente, o primeiro vídeo de shortinho, porque você tava de shortinho. Você não foi lá botar o shortinho pra gravar, né? É, sim. Eu sempre fui assim. É, não, mas é coisa minha. É legal a gente, você ter essa oportunidade desse bate-papo, porque às vezes você não vai poder sair... Sim, falando uma coisa dessas. Você não vai perguntar isso pra você, né? Verdade. Mas é legal você... Porque a gente falar da gente mesma é muito complicado. É difícil. É difícil. Mas eu tinha essa curiosidade e queria falar exatamente porque eu vi que a tua história não começa assim. A tua história começa com uma guerreira querendo realizar um sonho, né? Porque tem uma família de caminhoneiros e porque tem uma história, porque criou uma trajetória. Então, o shortinho é porque ela gosta de usar. É o meu jeito. As pessoas pediram... Não tem como mudar. Não adianta eu colocar uma figura que eu não sou. Eu acho assim, até tem como mudar. Se você decidir, você falar, olha, vamos dizer, amanhã você tá casado ou tá mais velho ou não quer mais usar, enfim, sei lá. Sim, mas aí vai dar pessoa, né? Eu acho que isso tem muito da fase de vida que a gente tá, né? Tem época que a gente fala, agora eu quero fazer isso, agora eu quero fazer aquilo. Isso. E tudo bem, né? Mas esse olhar, principalmente por ser mulher, por ser caminhoneiro, tá na estrada, eu não absorvo, sabe? Que bom. Não absorvo. Primeiro, foi a minha filha que falou, porque no começo... E sua filha já é uma moça? É uma moça. Você tem uma voz da família, né? É. E o que ela falou? No começo foi ela que me, digamos, me instruiu para que a mãe não olhe mais os comentários, porque eu queria desistir, sabe? Ela falou tudo. É, não olhe mais os comentários. E se você olhar, só absorva o que te cai bem, o que te interessa, o restante, você não deixa... Deixa lá, não restou. Faz de conta que não tá... E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz, eu segui o conselho. Sabe a sua filha? Muito sabe. Uma menina sábia. Ela é muito inteligente. E ela te ajuda nessa coisa de redes sociais? Me ajuda, me ajuda muito. Te ajuda? Meu braço direito. Meu braço direito. Mas ela não pensa em pré-estado. Não. Ela estuda medicina em Buenos Aires, na Argentina. Que linda. Faz seis anos já que ela tá pra lá. E, gente, essa mulher bonita tá sustentando essa coisa de ter uma filha fazendo medicina que não é fácil? Não. No caminhão. É dali que vem o meu sustento. Só você sabe, né? Meu Deus. É eu e Deus. O quanto que é roado. Bancar o filho, estudo, já não é fácil. Medicina, a gente sabe que é... Sim. Mais difícil ainda. Muito mais. Né? Porque tudo é caro. O livro é caro. É. Mantê-la em outro país, né? Apesar dela ter passado... Porque a menina é tão inteligente que ela passou na federal. Que bom. É. Mas, mesmo assim, tem outros custos altos. E como que a gente tava falando das redes sociais? Como que as redes sociais mudaram? Mudou a sua vida? Muda. E como que mudou? Muda, assim, pra melhor, né? Claro. As pessoas te veem de outra forma. Você tem essa oportunidade de mostrar de verdade quem você é? Isso. Que antes... O negócio da credibilidade, igual você falou antes, né? As pessoas me olhavam de uma forma. Hoje é totalmente diferente. Justamente por causa das redes sociais. E quais são seus sonhos? Sendo, hoje, uma caminhoneira carreteira influencer? Ai, gente. O sonho. É. O sonho da carreteira já foi. É, da carreteira já. Agora a gente já tá na página 2, 3, sei lá. Qual que é? Eu acho que eu cheguei, assim, no meu auge, sabe? Agora pra frente, eu acho que... Você já tem... O caminhão é seu. Sim. Então, esse outro sonho... Porque quando você começou, você não tinha o seu caminhão. Não. Não. Não tinha. Foi batalhando. Como foi a conquista do primeiro caminhão? Foi... Nossa, é gratificante. Gratificante. Chorei pra caramba, porque... E agradeci muito a Deus. Porque foi Ele que me deu. Foi Deus que me deu. É sempre Ele, né? Sempre. Você é uma mulher temente, né? Quando a gente consegue entregar, porque normalmente no nosso dia a gente fala, ah, já entreguei isso pra Deus. Mas fala da boca pra fora, né? Não entrega, né? Na verdade, não entrega. Você fez a sua entrega naquele momento que você fez aquela oração, né? E aí, acho que foi uma sequência... E não foi do dia pra noite, gente, não é? Não. Não foi. O caminhão não caiu do céu, não? Não mesmo. Né? Já tô aí há quase 18 anos de estrada e agora que eu consegui o meu caminhão. Ah, só agora que você conseguiu? Quanto tempo tem? Um ano, dois, sei lá? Não, faz meses. Meses? Meses. Agora que você conseguiu seu caminhão. Então, agora você é independente? Amém. Aí você é uma agregada hoje. Agregada. Trabalhou agregada. Na verdade, já trabalhou agregada na Bertolini já há 15, 16 anos. Mas agora com o meu caminhão, né? Era o caminhão dele, você era agregada e o caminhão era deles. Isso. E hoje, agora, você tem o seu. Que legal, né? Como foi o dia que você recebeu o primeiro caminhão? Você foi lá buscar o caminhão? Gente, eu chorei. Você escolheu? Conta tudo. Conta os bastidores. Como é que foi os bastidores? Você sonhava com aquela marca X? Não. Como foi? Aconteceu. Aconteceu. Eu... Na verdade, eu queria uma outra marca, mas foi a oportunidade que deu essa marca. E é o caminhão dos sonhos de qualquer pessoa. É assim... Quando deu certo de pegar aquele ali, deu top, sabe? É um pacote luxo ainda, sabe? Deu tudo certinho, porque... Ah, como eu falei, tudo em oração, tudo na fé. E o dia que você foi buscar? Eu chorei, eu fiz o vídeo, o pessoal viu ali, eu me ajoelhei e agradeci a Deus. Na frente do caminhão. E entregou pra ele, que hoje é o príncipe da paz. Por isso ele tem esse nome. O promessa também. O promessa também vem de promessas, sabe? Se cumpriu a promessa. Se cumpriu a promessa. Vou fazer uma pergunta que eu acho que eu não precisava, mas vamos lá. Você carrega uma bíblia na boleia? Carrego. E qual que é a tua rotina da fé na estrada? Eu, antes de dormir, e quando eu levanto, sempre de joelho no chão. E com a bíblia ali também. Eu oro na boleia também. Andando, eu vou orando. Ouve louvor? Ouço muito. Gente, ela vai ouvir minhas musiquinhas novas, que eu vou gravar um DVD. E Paquita vai continuar. Ai, eu já vi lá. Eu vi, né? Dei uma pinceladinha. Bora, mulher. Vai pegar essa carreta, vai pro Rio assistir esse DVD. Eu vou mesmo. Vai? Aham, vou. Vai mesmo. Só me falar quando que eu vou. Dia 23 de agosto. Nossa, tamo lá, olha. Ó, mandou lá, gente. Olha que legal. Vai ser tremendo. E é isso, né? A gente ter essa... Primeiro que tudo, temor. Sim. Porque é só o temor que vai manter a gente na fé. Quando a gente... É muito difícil essas lutas todas, esses desafios. Ser mulher em determinadas profissões. Eu também, quando comecei, tive as minhas dificuldades. Hoje tá fácil entre aspas. Nada é fácil pra ninguém, gente. Tudo é... Todo mundo sabe, né? É sacrifício. Muito. Nada é sem sacrifício. A gente fala aqui. Sem dedicação. E tudo que a gente conta aqui é uma pinceladinha, né? Aqui é... Não, e aqui tá todo mundo bonito, todo mundo sorrindo, todo mundo achando legal. É verdade. Mas tem toda essa trajetória, não é? Sim. Hoje, Paquita, você já tá com o seu caminhão dos sonhos, você é uma influenciadora conhecida no país todo. Você já pensou em ir pra fora ou não? Pra conhecer, sim. Só pra conhecer. Só pra conhecer. Mas pra trabalhar como caminhoneira? Você deve acompanhar também nas redes sociais que tem mulheres aí no mundo inteiro. Acompanho. Mas eu prefiro ficar por aqui. Eu tenho vontade de conhecer. E ir lá pra conhecer. Pra conhecer. Mas pra trabalhar não. Mas tá na mão dele, né? Na mão de Deus. É verdade. Ele prepara pra gente. Eu sei todas as coisas. É o que ele prepara pra nós. Que bom. Tô muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço. Eu tenho um monte de mimos pra você. Obrigada. Olha, você vai levar a caneca da boleia da Sula. E olha só, o clube da estrada, gente. Tem aqui um mimo pra você que eu nem sei tanta coisa. Pode eu xeretar e olhar. Pode abrir? O presente é seu. Quando você abre seu presente, eu vou aproveitar, gente. Eu quero agradecer a Industrial Móveis. Que proporcionou... Trouxe essa mesa linda, maravilhosa, pra gente poder fazer o nosso podcast. E tá lá. Arroba Industrial Underline Móveis. O WhatsApp é 11951470177. O site www.industrialmóveis.com.br Olha aí, tem boné novo, hein, Pati? Eu já abriu. Só abriu. Depois arruma, ó lá. Delicada. Que linda. Vai ficar linda. Tem um monte de mimos aí que o Fred tá oferecendo pros nossos convidados dessa semana. Tem que abertuar depois, arrumar no cabelo. Pode ser, eu não tô conseguindo, não. Daí, deixa eu ver se eu... Acho que agora deu. Foi, foi. Agora foi. Uau! Que linda! Uau! Eu gosto do bonezinho. É bom, né? Gosto. E tem mais coisa aí. Tem cheirinho. Ah, isso é tudo, né? O Príncipe da Paz vai ficar mais cheiroso ainda. É verdade. Nossa, a gente usa pra caramba. Olha, não vai faltar. Tem caneca da Sula, tem caneca do Clube da Estrada. É canequinha. Que show! Você sabe que eu ganhei uma balinha dessa, eu amei também esse caderninho com a caneta. Olha isso. Que bom. E uma sacolinha, né? Que pra gente sacolinha é tudo, né? Nossa, eu uso pra caramba. Olha, gente. Muito obrigada, gente. Obrigadão mesmo. Que legal. Amei. Muito obrigada mais uma vez. Eu fiquei muito feliz que você aceitou, que você se dedicou, que você abriu mão do seu tempo, de um dia de trabalho pra estar com a gente. Porque eu sei que é um dia de trabalho e que isso representa no seu dia a dia. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Estou muito feliz que você veio na nossa boléia e que deu a honra de ser a primeira que você foi. Primeiro. Obrigada mesmo, né? E aqui vai estar sempre aberto pra você pegar carona. Um dia eu pego carona na sua também. Meu Deus, o maior prazer. Gente, eu vou passar a vida agora viajando com essa mulherada. Fazer uma viagem aí conosco. Vai ser maravilhoso. Eu vou amar. Eu também. Bora, Brasil! E lembrando, gente, que esse episódio foi um oferecimento da Fretto. Uma inovação que está conectando o caminhoneiro diretamente com os embarcados, utilizando uma tecnologia inovadora e com um propósito, simplificar a logística rodoviária. Beijo, abraço pro querido Thomas Gauthier, Camila, Emanuele, toda a equipe da Fretto, porque sem eles esse episódio não ia acontecer nessa semana tão especial. E também agradecer a todos vocês que pegam carona sempre aqui na Boleia da Sula. Quero agradecer Able Digital, Metrópolis Filmes e também a Diala, que faz a nossa canequinha. E a gente vai encerrar a Boleia da Sula de hoje por aqui. Mas amanhã tem mais. Fiquem ligados que essa semana tá pra lá de especial. Não deixa de pegar carona com a gente em todas as plataformas digitais, lá no meu canal do YouTube. E beijo pra vocês. Até amanhã. Beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto